Olá Vináticos! Olá Vináticos! Tudo bem com vocês? Esperamos que sim! Sim gente! Hoje nós vamos fazer um vídeo meu pai está gravando a gente, nós vamos brincar no parquinho de noite agora são umas nove e meia a gente está brincando com a gente é claro a gente vai no balão Pai pode ir no sapato? Pode Gente, aqui está muito frio, está muito frio, está frio olha a Gia ali, gente Gia é um sapato, né gente? Gente! 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 Gente, agora eu vou em outra gente olha onde vai ficar na mochila deixa aqui em cima gente, eu vou no balão ai meu Deus do céu vai brincar a gente vai balançar lá, gente, ó a gente vai balançar lá, gente vai lá vai lá olha lá ae ae que é um essa é minha vida olha lá é Gente, eu vou ter um arregador Gente, olha, eu vou subir inteirinho Vai Deixa eu subir agora Gente, eu vou subir, tá? Eu vou subir Gente, eu vou subir, tá? Gente, eu vou subir, tá?